Uma noite histórica. Natal Grif Privé dois mil e quatorze. Dia vinte e quatro no Centro Cultural de Santa Tereza. Um cenário paradisíaco no palco quatro atrações. Open bar premium. Cerveja polar, uísque e vodka. Compre em até três vezes nos cartões. Convites limitados. Agafar maiótica conquistadora. Natal Grif Privé. Realização. Grif vinte e quatro no Centro